Música Olá A vaquinha faz mumu para conversar Ela chama todos os seus amigos para brincar Canta Em voz e sorridente quer se divertir Como vem o raiar do dia começa a sorrir Canta agora Mú, mú, mú Mú, mú É legal esse desenho, tu gostou? Mú, mú Mú, mú 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 A vaquinha faz mumu para conversar Ela chama todos os seus amigos para brincar Em voz e sorridente quer se divertir Mú, mú 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 Tchau.